Música Queremos de verdade pra planta, não é uma afronta É uma opinião, forma de pensar Queremos de verdade pra planta, não é uma afronta É uma opinião, forma de pensar Fala com a gente aí, pra estar junto com Hélio Bente, Ponto de Equilíbrio Música Sandrão, tá ligado? E compareçam lá que vocês vão estar juntinho com a gente no dia 19 de maio Música 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 Música